Seja bem-vindo a essa aula, na qual aprenderemos a configurar e acessar a internet no Windows 8.1. No canto inferior direito da tela, ao lado do relógio, temos o ícone de conexões locais. O sistema é bem intuitivo e fácil. Clicando nesse ícone, você irá visualizar as opções de conexões disponíveis neste momento. Caso você utilize conexão por cabo, automaticamente você ficará conectado à internet ao iniciar o Windows. Ativaremos a conexão com Wi-Fi, clicando no botão mostrado, e todas as redes dentro de alcance aparecerão logo abaixo em forma de lista. Clique na rede desejada. Aparecerá uma checkbox para conectar automaticamente. Marcando essa opção, sempre que você estiver no alcance dessa rede, seu computador se conectará a ela. Feito esse processo, você já estará conectado à internet e pronto para utilizar todos os recursos online do Windows. Vamos abrir o Internet Explorer, que nessa versão do Windows, trabalha com a versão 11 do navegador. Estando conectado à internet, muitas informações no menu Iniciar serão atualizadas automaticamente. Por exemplo, previsão do tempo, notícias e caso você tenha acesso ao Xbox Live, você também terá informações sobre seus jogos e usuários que estão em sua rede da Live. Também terá informações sobre o App Store. Você poderá comprar e baixar aplicativos do seu interesse. Caso você tenha feito o login com a conta da Microsoft, todas as informações aparecerão nessa tela do menu Iniciar. Se você tiver feito a conexão entre o seu Facebook e o seu Hotmail, as informações de contato também aparecerão no menu Iniciar, bem como seus e-mails e outros dados. Caso você esteja em um avião e precise desativar a Wi-Fi, basta clicar no ícone de conexão e escolher o modo avião. Automaticamente, a Wi-Fi será desligada e, ao lado do relógio, aparecerá um ícone de um avião. Para restabelecer a conexão, apenas desligue o modo avião. Nesta aula, aprendemos a nos conectar na internet utilizando o Windows 8, um processo muito simples e rápido. Também conhecemos alguns recursos disponíveis enquanto se está no modo online. Até a próxima aula! Tchau! 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 Obrigado.